Boa noite ou boa tarde. Pois é, gente, outono entrando e nós aqui. Não se esqueça que daqui pra frente as temperaturas vão ficar um pouco mais frias e a gente não pode descuidar da saúde, do bem-estar e da boa forma física que a gente conquistou no verão. O desafio, gente, de quinta-feira deve mudar o treino nesta quinta. Será a última quinta da série do projeto Barriga Incrível. Eu vou trocar o treino às sete horas da manhã. Você faz o horário que você puder, tá? Não se esqueça do joinha aqui e lá na quinta-feira. E todos os dias de manhã, bem cedo, às sete horas da manhã, onde eu coloco o vídeo exclusivo pra você. Eu só quero te lembrar que na quinta-feira é o projeto desafio. No sábado é o projeto 60 anos ou mais. Ou pra quem tá começando, né, gente? Então quem tá começando, faça os vídeos de sábado. Eles ficam gravados no canal pra você fazer a hora que você puder. Me perguntaram muito nos comentários qual o melhor horário pra se fazer atividade física. O melhor horário mesmo é de manhã. Você prepara o seu corpo, o seu dia a dia. Você acorda o seu corpo com dinamismo, com vigor, energizado. Ah, mas eu não posso fazer de manhã. Não tem problema. Você separa o teu horário, você se organiza e seja persistente, disciplinado ou disciplinada. E faça daquele horário o seu horário. Aquilo é pra você. É pra sua saúde, pro seu bem-estar e pra você arrumar o seu corpinho que Deus te deu. Então, concorda? Gente, dá o joinha aqui e vamos compartilhando. Eu vou dar a boa noite pra Deolinda. Muito boa noite. Pra Cláudia Barreto. Pra Raquel Faria. Pra Dorothy Ruiz. Pra Itânia Felipe. Pra Paula Costa. Pra Rosenilda Castro. É, tem que fazer. Mauro, abaixa aqui pra mim o chat. Pra mim poder ler quem está lá em cima. E eu ainda não falei o nome. Zoraide, Maria Jerônimo. Exiládia, Luz Santos, Dorothee Ruiz. Boa noite. Pode ir. Mais. Luciana Lombardi, Edilene Santos, Dalila Duras, Eliana Silva. Pode ir. Roseléia Gomes, Maria Anícia Lencar. Bem-vindas todas vocês. Rosângela de Paula Ferreira, Lucília Rodrigues, Dalva Rocha Flores, Valdenória Santanda. Boa noite. Rosenilda Castro. E quem mais chegar? Nilza Pereira, Edivanda Ferreira. Francisco Alberto, você tá aí? Ei, maravilha. Tá firmeza, hein? Vamos lá. Isso. Vai descendo. Já falei. Tá bom. Isso. Então, tá bom. Gente, sejam muito bem-vindos. Deixa o seu joinha. E vai compartilhando com as pessoas que você quer que faça esse treino ao vivo. Né? Hoje é pau de vassoura. Eu quero que vocês separem o bastão e vêm pra aula. Tá? Vem. Verônica Teixeira, Menabarro, Júlia Fazolo, Lia Feitosa. Tá chegando. Ana. Aridalta Costa. Tá chegando, gente. Tá chegando. Pode vir, meu povo. Débora da Silva. Gente, eu queria que vocês soubessem que o desafio, barriga incrível, e são cinco dias em seguida que você deve fazer o treino que eu coloco na quinta-feira, às sete horas da manhã, tá tendo um resultado incrível também. Né? Então, eu queria parabenizar vocês que estão firmeza no desafio, porque, olha, eu estou animadíssima com o resultado do desafio. E vou fazer um filminho, colocando foto de antes e depois, que vocês vão me enviar, viu, Lúcio Dourado? Maria Zá, isso, Marli Isabel, Joseli Camargo, que vocês vão me enviar no WhatsApp. Nesse WhatsApp aqui, né, Mauro? 13 9 816 0177. Se você quiser receber os vídeos na palma da tua mão, se o YouTube falhar, vamos supor que você tenha se inscrito no canal e clicou no sininho com dois tracinhos. Mas, às vezes, não chegou nenhuma notificação pra você de uma live, do vídeo. Você tem a garantia, né, Lia Feitosa, Luciana Lombardi, Celina Sabina, Marli Isabel, boa noite. Gente, você tem a garantia de que eu vou mandar pra você. Às vezes, o WhatsApp também falha, viu, gente? Você precisa entrar aqui e salvar o meu contato. Não é grupo, é o meu contato. E aí, eu envio pra você e você tem a garantia de que você vai receber todas as informações do canal. Marília Simões, boa noite. Cláudia Duarte, Lídia Souza, Luísa Madruga. Ah, quanta gente linda chegando. Nossa, tô feliz. Cláudia Duarte, vamos, vamos. Vamos começar, gente? Isso. Pega o seu pau de vassoura. Pega uma toalha. Ou tapetinho. Porque hoje nós vamos começar de baixo pra cima. Vai ser diferente, sou? Hoje vai ser diferente, tá? E você vai amar o treino, porque ele vai ter um efeito, assim, maravilhoso no teu corpo, na sua saúde. Irani, te amei, dá boa noite. Liga tantas, querida. Você chegou? Catanilha Brasil. Isso. E vamos que vamos. Então, nós vamos começar aqui, só. Vamos. Hoje nós vamos começar aqui. Olha só. Você vai colocar o pau de vassoura aqui. Isso. Vai descer um pouquinho. E vai subir um pouquinho. Ivani Lopes, boa noite. Você tá aí, menina? Olha, a gente tá escorregando. Tá vendo, ó? Escorrega. E desce. É abdominal. Mas você tá esquentando a máquina pra subir e fazer aquela queima. Isa Carolina, Luciane Santos, boa noite. Maria Rodrigues, sua linda. Beijo no seu coração, viu? Vamos lá. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Comigo, gente. Tamo junto? Vamos esquentar a máquina. Hoje vai começar aqui embaixo. Só pra variar. Isso. Só pra variar. Deu. Segundo exercício. Eu vou fazer com a perna dobrada. Porque tem muita iniciante. E ele vai fazer com a perna estendida. Segura o pau de vassoura aqui, gente. Vamos no cinta. Freire Almeida. Vai. E volta. Vai. E volta. Vamos esticar. Matilde Cavalcanti, queridona. Boa noite. Vamos. Você lhe peixou, tu. Você chegou. Vamos. Obrigada, minha danta. Vai. Volta. Vai. Volta. Vai. Se você não consegue esticar a perna, vai estar aqui. Se você consegue, você estica. Tá? Mas, ó. Tem pra todo mundo. Leite. Boa noite, querida. Tremice Bittencourt. Deu. E agora, sô? Agora aqui, ó. Dobra essa. Estica aquela. Vamos alongar. Tá? Aqui. E desce. Na sua medida. Prepara o corpo, gente. Vai alongar a parte de trás da perna. Isso. Você vai dar um giro. Aqui. Uma torção. E vai descer. Aê. Isso. Mais um pouco. Desceu. Aê. Maravilha. Daniela May, queridona. Você chegou. Lely Freire. Boa noite. Agora aqui, gente, ó. Puxou. Ficou, ó. Um. Volta. Olha as costas. Três. Vai até onde você conseguir. Isso. Vambora, gente. Juju Magalhães. Chegou. Que maravilha. Tá ficando boa essa live, né, gente? Maravilha. Dá um joinha. Compartilha aí com os seus amigos. Deu. Muito bem. Agora você troca. Essa estica. E essa você flexiona aqui, ó. Hoje vai ser tudo diferente, viu, gente? Pra mexer com o seu corpo do jeito diferente e ele assustar e reagir. Né? Então vamos lá. Um. Dois. Um. Dois. Você vai até onde você conseguir. Dois. Dois. Cleide. Você chegou. Cleide Maria. Um. Dois. Um. Dois. Mais um pouco. Um. Dois. Um. Dois. Mais uma vez. Maria Lima. Boa noite. Deu. E agora, senhor? Agora aqui, ó. Pé com pé. Ó. Vai. Sobe. Contrai abdômen. Vai na frente. Sobe. Contrai abdômen. Vai na frente. Sobe. Contrai abdômen. Vou fazer de perfil pra tu ver. É, Luzienne. Ó. Vai na frente. Sobe. Contrai abdômen. Vai na frente. Sobe. Tamo pegando a pochete no estômago alto pra valer, né, gente? Vai. Contrai abdômen. Vai na frente. Sobe. Contrai abdômen. Vai na frente. Sobe. Puxa. A barriga pra dentro, ó. Isso. Vai na frente. Sobe. Contrai abdômen. Vai na frente. Obrigada, Luzienne. Maria Lima. Isso, Maria Lima. Faça de manhã, então. Vai. Sobe. Contrai abdômen. Desce o tronco. Vai. Sobe. Contrai abdômen. Ficou. E agora, senhor? Agora você afasta a perna, o que você puder, porque nós vamos alongar adutor e trabalhar cintura. Flexiona. Flexiona. Quem quer trabalhar cintura? Luzienne linda. Desce. Um. Dois. Ó, eu tô com a perna dobrada porque eu tô imaginando que você começou hoje, né? Ó, dobra a perna. Se você já é aluna antiga, você vai conseguir fazer com a perna esticada. Isso. Obrigada, Luzienne. Vai. Vai. Continue. Aê. Bastão amigo. Vai deixar seu corpo maravilhoso. Jessy. Elter. Elter. De Lima. Boa noite. Bem-vinda. Vossa live. Vai queimar. Vai arrumar o seu abdômen e a sua postura. Por quê? Acho que você fica tudo. Ó, as costas, ó. Tá vendo? Aí, as costas. Aí, você desce na lateral, trabalha cintura. Volta. Aí, aqui, você trabalha o abdômen. Ó, contrai o abdômen. Aí, você volta. Faz aquilo lá. Se você está difícil a posição, dobra a perna. Ó. Tá quietando. Vai trabalhar muito o abdômen. Basta. Você não tem noção. Leite Maria. Obrigada, querida. Isso, minha. Obrigada. Contra o abdômen. Sobe. Estica. Trabalha a postura. Costas. Vai. Na lateral, Mauro. Isso. Trabalha a cintura. Olha pra frente, Mauro. A cara dele. Tá pegando. Tá pegando. Vambora, gente. Isso. Respirou. Olha agora. Sai, barguinha. Sai, barguinha, desse corpo que não te pertence. Tá bufando. O que vai ser? Aqui, ó. Segura, segura. Sobe, puf. Desce, desce. Sobe, puf. Desce, desce. Sobe, puf. Desce, desce. Sobe, puf. Desce, desce. Vamos lá. Sobe, puf. Desce, desce. Sobe, puf. Vira o marçal. Desce, vai. Sobe, puf. Desce. Maria Lima. Que linda. Obrigada, querida. Sobe, trabalha o abdômen inteiro. Você pega o resto abdominal completamente. Puxa, desce. Ainda eleva a tela. Vai trabalhar pochete. Ó, dois, e um. Sobe, puf. Desce, desce. Sobe, puf. Desce, desce. Vai. Sobe, puf. Desce, desce. Vai. Sobe, puf. Desce. Deu. E agora? Agora aqui, ó. Ó. Segura, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Silvânia Soares, boa noite. Oito, nove. Contra abdômen, Mauro. Você também. Mais cinco. Um, Zilana Oliveira, chegou. Boa noite. Vamos que vamos. Cleide Maria, que linda. Um, dois, quatro, cinco. Deu? Para a filha. Agora você vira aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Agora que a gente vai levantar, ó. Sobe. Solta. Sobe. Solta. Sobe. Vai cá. Solta. Enrola o tronco pra subir. Solta. Sobe. Solta. Oi, Fernanda. Que bom que você tá aí. Solta. Sobe. Solta. Sobe. Deu. Agora aqui, ó. Vira aqui, ó. Pronto, atrás. E atrás. Desce. E direita as quatro. Desce. E direita as costas. Desce. E direita as costas. Desce até onde você conseguir. Ok? Maria filiadora, boa noite. Vamos arrumar essas costas. Deixar essa barriga incrível. E trabalhar o corpo inteiro. Arruma as costas. Desce. Alonga posterior. Arruma as costas. Pra quem caminha. Quem faz corrida. Esse exercício é maravilhoso. Ele alonga toda a parte de trás da sua perna. E quando você fizer exercício pra glúteo. Sua musculatura vai estar alongada. Então, a contração do músculo do glúteo vai ser muito maior. Quando você alonga muito na musculatura. A hora que você vai contrair. O efeito da tração. É muito melhor. Ok? Vamos lá. Sujilani Pereira Neri. Beijinho. Deu. Muito bem. Agora aqui ó. Um. Dó. Um. Dó. Um. Dó. Isso. Hoje nós começamos ao contrário. Isso. Agora a caixão está subindo. Vambora. Contra o abdômen. Vambora. Vai. Eu quero que você ative muito o abdômen. Quando você fizer isso. Tá? Vambora. Divina jornada. Boa noite, lindona. Que bom que vocês todos estão aí. Vambora. Vambora. Vamos queimar. Vamos queimar. Mais. Sobe essa perna. Será que queima? Faz pra tu ver. Márcia Regina Pagani Fernandes. Boa noite. Claro que vai. Você é esperta. Vamos lá. Sobe. Vai. Sobe. Vai. Sobe. Vai. Sobe. Márcia Regina. Vambora. Morgana. Vambora. Deu. Acelera. Acelera. Dilene de Paula. Vamos que vamos. Chegou, né menina? Entendi, Ivanda. Pode correr. Se você pode correr, se você não tem problema com o impacto, pode correr. Vamos lá. E agora? Um, dois, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, quatro. Um, dois, três, quatro. Sobe, sobe 1, 2, 3, 4 Sobe, sobe 1, 2, 3, 4 Sobe, Gilmara Santos Boa noite, bem-vinda Sobe, sobe 1, 2, 3, 4 Sobe, sobe 1, 2, 3, 4 Na música Vamos embora Tá pegando fogo, hein? É agora, compartilha, aproveita E deixa o like aqui embaixo Essa é uma aula ao vivo Que vai se transformar num vídeo Vai ficar gravado pra você Pra você repetir Se inscreva no canal, seja esperta Seja esperta Assim você recebe todas as notificações Vamos lá Deu, agora Vai Vai Sobe, desce Sobe, desce Bate Bate Fica atrás, Mauro Pegou Aê Continue Vambora Vambora Luzete Santos Valdete Rajes Chegou, menina Seja muito bem-vinda À live do De Manhã Meio Cedo Vai Agora você pegou E você, pegou? Pegou Deu Agora, ó Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Rapidão Vai Um Chute Vai Lugorena Bem-vinda Vamos em frente Que atrás vem gente Vambora 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 Acelera Vai Mais Vamos em frente Que atrás vem gente Tudo bonitinho E bonitinha Tá sofrendo muito, Mauro Tá sofrendo Deu Contrai Abdomen Contrai Vai Contrai Abdomen O tempo todo Gente Vambora Exilatia Então É normal Exilatia Líquido Sinovial Se você sentir dor Em joelho Aí outra coisa Mas o líquido Sinovial Fica nas articulações E às vezes ele estala Viu? Se você tem dúvida Consulte o ortopedista E faça os exames adequados Isso Ninha Obrigada Manda o pessoal se hidratar Mesmo Vamos lá Deu Ficou E agora Ó Contrai Volta Agar Sobe Contrai Ó Volta Maria Lima Entendi Maria Lima Mas veja Pra você saber Aí amanhã Você já tem Noção De como é o treino Contra abdômen Vambora Entendi Maria Lima Se inscreva Viu Maria Lima Se você ainda não é inscrita Se inscreva E dê um joinha Aqui pra nós Fica de perfil Mauro Olha de perfil Eu quero que vocês Facem assim ó Devagar Agachou legal Lá atrás E a contração Abdominal Pra trabalhar O abdômen Junto O abdômen Gente É o centro De tudo Tá Isso Então Quando você faz A contração E Solta o batom Até aqui Ó Você ativa O abdômen Ok Você tá trabalhando Abdominal sim Isso Vamos lá Boa noite Antônia Mello Seja muito bem vinda A live Opa Isso Deu Aqui Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Abrindo Abrindo Fecha Abre Um Dois Três Fecha Um Dois Três Ficou? E agora? Opa Nós vamos bater aqui Ó A torção Ó Toca no pé Volta Toca no pé Isso Ninha Toca no pé Alimentação Importante sim Quinta-feira Vídeo novo Da nutricionista Pro projeto Barriga Incrível Que está Bombando Se você ainda Não está participando São quatro semanas Pra Resultado rápido Pra você ficar Com uma barriga Incrível Tem muita gente Conseguindo Não perca essa Vamos lá Milena Daniela Pereira Boa noite Vambora Opa Com medo De bater O bastão Aqui Vamos lá Ó Contrai O abdômen Agora Agora Contrai Toda vez que você faz isso Você contrai Você ativa O abdômen Também Só que com a torção Então você trabalha a musculatura Do jeito diferente Então Aqueles retos Que você estava trabalhando Aqui ó Como você muda a posição Você faz toda a contração Da lateral Do seu abdômen E ativa De uma forma Muito melhor Obrigada Maria Rodrigues Olha Você é uma pessoa de ouro Viu É assim Filmar a Santos Olá querida Olha só O esforço E a torção de tronco Para fazer esse abdominal em pé Ó Por isso que ele está perdendo barriga E você Já tem o resultado? Chico Braço Mauro Olha para frente Você também Chico Braço Participe Do desafio De quinta-feira Barriga incrível Sete horas da manhã É um vídeo por semana Essa é a última semana do desafio Mas vai ficar gravado no canal Para você fazer assim Que você puder Deu Um Dois Três Quatro Um Vamos lá Vamos lá Tá bombando Fernanda Muita gente Tá me mandando foto Do antes e depois Eu vou fazer um filme Para fechar o desafio E vou colocar no canal Vamos embora Se você teve resultado Você vai aparecer no canal No filminho especial Do pessoal que participou do desafio Barriga incrível Mande sua foto de antes e depois No WhatsApp Dois Dois Três Quatro Um Dois Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Ele mudou para três Zenaide Lopes Verdade Zenaide Aqui sem impacto Aqui eu tô fazendo sem impacto Ele tá dando a corridinha É Vai acelerar Mais Vai acelerar Mais Vamos lá Vamos lá gente A live de ontem Está cheia de comentários Positivos Aqui eu fiz ontem Às 18 horas Não perca Você tem que ver Isso Vamos que vamos Tá bombando Tá bombando Tô lendo o chat Gente Porque É especial Né As pessoas que participam ao vivo Com comentários Com dúvidas Ou com qualquer outra Posição Então se você quer entrar no chat Escrever alguma coisa Aproveita Porque agora Ao vivo Deu Agora aqui ó Mauro Ó Flexiona Vai Trabalha costas E sobe Aí faz o outro lado Vai Silvia Guerreiro Tá atrasada linda Não tem problema Vai dar pra você pegar Fica gravado no canal Viu Silvia Isso Boa noite Trabalha lateral E agora Costas Corrija sua postura Tenha força Na musculatura das costas Usando pau de vassoura E a força da gravidade Só Que tal Maria Iris Mar Boa noite Tá chegando gente Pode chegar Pode chegar Vamos lá Mais um pouco Helena Lima Boa noite Você é uma linda Muito obrigada Pelo lanchinho Contra abdômen Isso Voltou Vai Isso De novo Vai Isso Mais um pouco Mais um pouco Aí Agora aqui Deu Você viu que não tem intervalo Né gente Ó É pauleira Pra você perder mesmo Gordura localizada Vamos lá Vamos lá Verônica Helena Lima Ó Um Dois Três Quinze vezes Quatro Chile Magalhães Verônica Teixeira Tá derretendo Que maravilha Que maravilha Helena Lima Boa noite Querida Leonor Maurício Boa noite Boa noite Lindona Seja bem-vinda Quinze vezes Você vai subir a perna A altura que você conseguir E você vai ver Que com o tempo A sua perna vai ficando mais alta Quinze A outra Já 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 Vamos fazer uma pausa Um Dói Três Quatro Um Vamos lá Dá um joinha aí pra nós Gente Capricha Aperta aquele dedinho Virado pra cima Embaixo da live Sai do chão E quando descer Coloca a meia ponta E depois o calcanhar Não soca o calcanhar não Tá É porque mesmo Sendo salto pequeno E um pulso de borracha Tem a técnica certa Pra você fazer os saltitos Sabia Muito bem A outra perna Dê um passo pra trás Preparou? Então vamos lá Um Sobe Segura a descida Segura a descida Gente Eleva a perna Quando elevar Contrai o abdômen Contrai Carme Marujo Com certeza Carme Ela falou Que as guloseimas Das sérias Tá saindo fora Do corpinho Parabéns Carme Continui 15 repetições Maria Lima Boa noite Seja bem-vinda Vamos com tudo Gente Madá Meireles Boa noite Você está No canal Mais diversificado Da internet No termos de fitness Respira Uh E agora Cintura fina Cintura de final Vambora Cintura não pode faltar Né gente Vambora Contrai Contrai bem Seu abdômen Eleva o bastão Aqui Não é aqui É aqui E desça Na lateral Do seu tronco Contrai Vai Vamos afinar Com a sentida Já Não deixe Para depois O que você pode Fazer hoje Maria Alice E Alencar Tamo junto Madá Meireles Boa noite Boa noite Boa noite Eu já falei Estou dando outro Boa noite Contra abdômen Calma Mauro Se estica Isso Não vacila Isso Teste Teste mais The night Aê Está fazendo Para valer E você Está fazendo Para valer Ó Você vai gostar Do resultado Vambora Nada de preguiça Faça para valer Quando você quiser Alguma coisa Faça bem feito Para você ter Aquele resultado Maravilhoso Que você Quer Contrai Aê Deu Sobe Puxa Isso Aparta bem a perna Isso Isso Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Faça de abdômen Com abdômen Contraído Viu gente Dois Bastão Atrás Nas costas Empurrando Seu peito Para frente Ó Não é aqui Por quê? Porque aqui Você pode ficar Corcunda Tá? É aqui Tá? Agora dois Um Dois Um Dois Um Insiste Quando você insiste Você melhora A descida A flexão Do tronco Então insista Faça duas vezes Vambora Técnica que só aqui No de manhã Descendo Você encontra Vamos lá Contra o abdômen Verdade Neide Ele é um pouco dramático Viu Neide? Não ligue a mão Viu? É Você tá assustando a Neide Barriga pra dentro Já tá transpirando Pra caramba Vai Vai Mais um pouco Vai Vamos afinar Os homens não vão ficar Com a cintura fina Porque não é o formato Do corpo Né? As mulheres vão Pode fazer Que não tem erro Vambora Gabriel Gamei Tá lá Ah Que bom Que bom Quem tá aí? Exercícios Nádia Faria Um beijo Pro seu neto Benjamim E José Carlos Benjamim E José Carlos Beijo grande Aí pra vocês É Estamos netos Ah Que delícia Que delícia Bem-vinda Viu? Madá Madá Vambora Vambora Contrato Ó Meu Deus Esqueci dele Esqueci de você também E agora Tudo de volta Aqui ó Próximo Você tá aqui ó Ó Flexiona Ó Olha o peito Pra baixo Isso Volta Sobe Desce Flexiona Volta Sobe Desce Flexiona Volta Sobe Desce Flexiona Volta Sobe Desce Silvia Guerreiro Que bom Maravilha Ó Aqui ele trabalha Costas Posterior Da perna Ele alonga Aí aqui Ele trabalha Abdomen Dois em um Ou melhor Três em um Vambora Isso Tá derretendo Cláudia Isso É pra derreter mesmo Gente Bota pra derreter Nesse exercício Dessa live Você não vai se arrepender Sabe por quê? Você vai gostar Do resultado E não se esqueça Que quinta-feira Eu mudo o treino Do desafio Às sete horas da manhã Todo dia eu coloco um vídeo Às sete horas da manhã Pra você Vamos lá E inscreva-se no canal De manhã bem cedo É gratuito E clica no sininho Com dois tracinhos Assim você não perde nada Mais um pouco Deu Enche o peito de ar Desceu Solta Sobe Enche o peito de ar Solta o ar Desce Sobe Inspira Enche o peito de ar Bebendo em alta Boa noite Desce Volta Olha agora Inspira Solta Colocou Colocou? Andou Deixa as pernas Separadas Pranchou Contra o abdômen Fica aí Aê Abdômen pra dentro Pranchou Voltou Pegou o pau de vassoura Subiu Inspira De novo Pranchou Pelo menos a madruga Mas a noite Lidona Você chegou Coisa boa Que isso que ele sou já Isso Cristiane O importante é que você Entrou no chat Ó Beijo no seu coração Segura a prancha aí Segura Você também Segura Mais Mais Segura Voltou Aê Eu te desafio a fazer mais duas pranchas Você faz Você faz Ele topou E você E você topou Ficou Contra o abdômen Ele tá se garantindo Eu quero ver tudo Voltou Pegou Pegou Subiu Mais uma Desceu Isso Vai lá na frente Tava passada Pranchou Fica Essa eu vou demorar Viu Maria Amélia Ferreira Essa eu vou demorar Essa eu vou demorar Se segura Dos 30 Pra trabalhar Grandes Grupos Musculares Ele se garante Você Você topa? Vambora gente Vambora Vambora Maria Amélia Vambora Cristiane Solta Vambora Heloísa Vambora Linha Vamos que vamos Vai Pra frente Se anda Vai Vai Voltou Voltou Ó Parabéns Pra você Que chegou até aqui Essa live Vai ser transformada Num vídeo Vai ficar no canal Pra você Aproveita Porque não é pra sempre Faça Tá? Passa Pra Amiga Viu? Vida na Suíça Mônica Rezog Boa noite Seja muito Bem-vinda Se inscreva No canal Pra você Aproveitar Os 1500 Vídeos Que eu tenho Pra vocês E Não perca O desafio Barriga Incrível Toda quinta-feira Vamos alongar Mais um pouco Você Topa? Enche o peito De ar Isso Solta Em cima De essa perna Desce tudo Solta tudo Solta tudo Até onde você conseguir Voltou Subiu A outra Contraia Dorme Desce Tá fingando Heloísa Madruga? Que coisa boa De se saber Respirou Agora Agora sentou Cruzou Vamos alongar Glúteo Costas Aqui é completo O treino Viu, gente? A live é treino Completo Puxa O pau de vassoura Aqui no seu joelho Isso Empurra o seu peito Pra frente Isso Isso Aê Tá sentindo? Isso Tá sentindo? Mávio Ele sente tudo E você? E você? Sente Voltou A outra Coloca Cruzou Ó Usei minha perna Tá vendo? Puxei aqui ó Que bom Mônica Rezog Que linda você aqui com a gente Adorei Que bom Amanhã 7 horas da manhã Mônica Tem vídeo novo no canal Acompanha a gente Viu? Você vai gostar muito Basta se inscrever É gratuito Deu Agora aqui ó Colocou na ponta do seu pé? Tem gente que só de colocar aqui Já vai sentir que tá alongando Agora Quem tiver um alongamento um pouco maior O Mauro já tá sentindo Vai descendo o pé Ó Vou ficar de pessoa Dinorah Maria Batista dos Anjos Que linda Celina Sabina Verdade Celina Numa pamonharia Aí fica difícil hein Ó Tá vendo a minha pele Eu tô chocando ó Ela tá cedendo Você vai até onde você puder Celina Não coma pamonha do seu marido Por favor É Tem muito amido Marinalva Sofia Bem-vinda Com certeza Marinalva Amém nós todos Dinorah Isso Ele chocou Até onde ele pode ir Que ficou Por que que ele tá ficando no movimento? Pra musculatura soltar E ele ficar molinho Com você é igual Clica aí pra tu ver Isso Fica pra tu ver Deu Muito bem Agora o último exercício Gente Esse é preciso Eu vou pedir pro Mauro Ficar de perfil De barriga pra baixo De perfil Barriga pra baixo O que que ele vai fazer? Ele vai trabalhar costas E melhorar a postura dele Também Com esse bem localizado Com pau de vassoura Chocou Subiu Desceu Subiu Desceu Terceira vez Vai Quatro Vai Cinco Vai Seis Vai Sete Vai Moçada Vai Oito Vai Nove Vai Dez Mais cinco Aguenta aí Um Tá no fim Vai Dois Vai Três Vai Quatro Vai Cinco Respira Acabou Acabou Aula Gente do céu Fermina Franca Chegou atrasada? Não tem importância Fermina Seja muito bem vinda Vai ficar gravado Pra você fazer É A hora que você puder Ora Abaixa pra mim O som Por gentileza Isso Ó Fiquem Tranquilas Tranquilos Porque vai ficar gravado No canal Não é por muito tempo Mas vai ficar gravado Então Dá um joinha aí pra nós Isso Se inscreva no canal Participe amanhã Do treino Às sete horas da manhã E quinta-feira O desafio Você que não tá sabendo de nada A hora que você se inscrever E clicar no sininho Com dois tracinhos Você vai poder ver tudo Vídeos Ao vivo Tudo dentro do canal As playlists Oi Rosinha Alves A Leny Freire Quer que chame O Samu Então quando você vê Em cima Comunidade Quando abrir A foto do canal Já vai estar o cronograma No painel Do lado da foto Você já vai seguir O cronograma E saber do que eu estou falando Pra isso Você só precisa Se inscrever E é gratuito Certo? Gente Tem muita gente Pingando Agora tem muito mais gente Tendo Resultado Real E eu vou mostrar pra vocês O vídeo por foto Beijo no seu coração Até amanhã Às sete horas da manhã E quinta-feira De novo Aqui comigo Esse horário Ao vivo Sacou? Ao vivo Conto por vocês Até amanhã de manhã E até quinta De manhã E à noite Vamos lá Cláudia Barreto Leide A Leide está te dando Parabéns No Mauro Ela gostou de ver Sua decisão A seu foco Isso é de banda Vamos que vamos Vamos embora gente Tchau 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 Tchau